Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Vou te amar A cada despendida Vou te amar Diz-te esperadamente Eu sei que vou te amar E cada vez o meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada essência tua Vou chorar Mas cada volta Tua te apaga O que essa essência tua Me causa Eu sei que vou sofrer Até na despertura Espera te bebe Espera te bebe Arar o teu Por toda a minha vida Espera te beber A espera de beber Arar o teu Por toda a minha vida Amém